Eu queria começar, ministro, parabenizando essas duas bravas guerreiras senadoras, a senadora Litz da Mata, pela iniciativa de transformar o Fundeb em um instrumento permanente e trazer para a Constituição, e a senadora Fátima Bezerra, que é relatora e está organizando, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, esse ciclo de debates. Ministro Fernando Haddad, olha, você sabe que na história o papel dos movimentos sociais é sempre de pedir mais, exigir mais. Agora, quando eu olho hoje para o que houve na educação brasileira, nos governos de Lula e Dilma, eu, analisando o que está acontecendo hoje, eu acho que nós vamos ter na história ali uma era de ouro da educação pública. E a minha preocupação é com a destruição violenta que está vindo por aí. É uma destruição muito radical. Eu quero falar aqui do orçamento de 2018. Até porque os números, o senhor falou aqui, ministro Fernando Haddad, nós começamos de a verdade, o governo do presidente Lula, com 18 bilhões. Era o orçamento da educação. Chegou a um orçamento de 116 bilhões em 2014. Uma evolução gigantesca. De 4,8% do PIB, chegou a 6,6% do PIB. E temos uma meta do Plano Nacional da Educação que está sendo rasgada, que era chegar a 10% do PIB. Porque com esse orçamento de 2018, não há condições de se atingir essa meta estabelecida pelo PNE. Em relação à valorização do magistério, municipais e estaduais, nós tivemos entre 2002 e 2013, o aumento de 41,1%. O aumento salarial, salário real dos professores. A senadora Fátima Bezerra falou aqui da construção de 18 novas universidades públicas. Mas em relação a campos de universidade, senadora Fátima Bezerra, nós tínhamos 142. Aumentamos, construímos no governo Lula e Dilma, 173. Eu fui prefeito de Nova Iguaçu e lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, teve a construção do campus da Universidade Rural. Escolas técnicas, nós tínhamos 170. Mas 144. Fomos para 422, é esse o número? 422. Mas que triplicamos. Eu falo tudo isso porque eu quero falar o que está acontecendo agora. E eu confesso aos senhores, queria me dirigir aqui às entidades também, que ao estudar ontem com o gabinete, o orçamento de 2018, eu que não me escandalizo com mais nada desse governo tem, me fiquei escandalizado. Porque os números são esses, ministro. Educação superior. Que 2015, que já foi um ano de ajuste fiscal, nós tivemos em investimento 13 bilhões. Esse ano nós estamos com 8 bilhões e 700 e a gente sabe que as universidades federais estão parando. A crise é muito grande. Pois bem, pasmem, eles falam para 2018 de uma redução em relação a esse ano de 32% caindo para 5 bilhões e 900. Nós vamos parar e estrangular as universidades federais desse país. Mais ainda, a educação tecnológica que nós tínhamos em 2015, volto a dizer que foi ano de ajuste, os números de 2014 são diferentes, são melhores, que tinham 7 bilhões e 900, cai para esse ano para 3 bilhões e 700 e para o próximo ano a redução é de 24% para 2 bilhões e 800. Esse é o debate que eu estou doido para fazer um debate no plenário, porque eles diziam, até o nosso amigo, o senador Cristóvão Boar, que dizia, não, não vai ter diminuição de recursos da educação com a emenda constitucional 95 do teto dos gastos. Olha isso aqui. Olha a destruição que nós estamos tendo. Em relação à educação básica, programas voluntários, ministro, tinha 7 bilhões e 400 em 2015, caiu para 6 bilhões e 100 esse ano. O corte é de 42% para 2018, cai para 3 bilhões e 500. É devastador. Ciência e tecnologia. O presidente da Academia Brasileira de Ciência, Luiz Davidovich, deu uma declaração dizendo que o que está acontecendo no Brasil só pode ter uma analogia com um país em guerra sendo atingido por uma potência exterior, porque os centros de pesquisa e laboratórios estão fechando as portas. Pois bem, ciência e tecnologia, nós tínhamos 5 bilhões e 800, esse ano está 3 bilhões e 200. O corte é de 58%, 1 bilhão e 300. Eu só queria, título aqui para encerrar a minha fala, trazer dois aspectos aqui que não estão ligados à educação, mas mostram o tamanho da barbaridade que a gente está enfrentando. PAC, investimentos, que era de 67 bilhões em 2015, está em 36 bilhões esse ano. Sabe quanto vai para o próximo ano? 1 bilhão e 900 milhões. Uma redução de 1 bilhão. Acabamos. Estamos acabando o investimento público. O investimento no Brasil juntando público e privado, que foi de 21,5% está em 15,5%. E o investimento público, que é a despesa discricionária, está sendo cortado dessa forma, 95%. E eu chamo atenção aqui para o último ponto, que tem ligação com a educação sim, que é o Sistema Único de Assistência Social. Você sabe que nós temos uma rede, não é só o Bolsa Família, de crais e de creias espalhados por esse país, que discute violência contra a mulher, que discute craque, abrigo para idosos, abrigo para crianças, o atendimento às pessoas do Bolsa Família do BPC. Sabe o que aconteceu, ministro, que eles estão falando? O orçamento que era de 2,7 bilhões em 2015, nesse ano está 2,3 bilhões. Sabe para quanto vai cair? Para 67 milhões. Uma redução de 67%. No momento em que o Brasil... É uma loucura! No momento em que o Brasil está saindo do... Nós tínhamos saído do mapa da fome, está voltando ao mapa da fome. Nós estamos, esse ano, com 3,5 milhões a mais de pobres no país. Eles tiraram, desde detrás do governo Temer, 1,2 milhão de pessoas do Bolsa Família. Então, eu chamo a atenção de como é devastador essa emenda constitucional 95. Tem que haver uma resistência muito grande, porque isso aqui, eles estão... Perderam a vergonha, ministro. Estão tirando os pobres do orçamento. Estão mexendo com recursos da educação, da saúde, tirando os pobres definitivamente do orçamento. Por isso que eu vejo, quando eu falo para o que a gente fez, que era outro período de expansão, de construção de universidades, de escolas técnicas. A gente está vendo um momento oposto a tudo isso. Então, tem que haver uma resistência muito grande da sociedade, das entidades, do povo brasileiro contra isso que está acontecendo. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, ministro. Nós vamos intercalar agora com a intervenção de Heleno. Aí passa a palavra para você responder. Professor Heleno, que pediu a palavra. Bom, então, ministro. Então, pode responder ao senador. Muito obrigado, senador Lindberg. Bom, dizia eu exatamente da preocupação com as medidas tomadas pelo governo Temer no que diz respeito ao financiamento da educação. Eu já achei uma ousadia o presidente Fernando Henrique, tendo o currículo que tem na área da educação, professor universitário, carreira acadêmica, brilhante, eu diria, transitou em várias universidades estrangeiras, ele ser, como ministro da Fazenda ainda, o proponente da desvinculação de receitas para a educação. Depois que o nosso João Calmon, em 83, conseguiu aprovar aquilo que se tentou desde 1934. Porque antes da Constituição de 88, senador Pimentel, só a Constituição de 1934 previa recursos vinculados à educação. E essa Constituição teve vigência de apenas três anos. Porque em 1937 já tivemos outra Constituição que revogou o dispositivo de proteção da educação. Então, até 1988, nós só tivemos uma Constituição prevendo vinculação e aquela iniciativa quase que quixotesca do senador João Calmon, que aprovou em 1983 a vinculação de recursos para a educação, que nunca foi cumprida pelo regime militar, que dizia que ela não era autoaplicável, carecia de uma lei complementar regulamentando, o que não era verdade. Então, para mim, já tinha sido uma surpresa o então ministro da Fazenda Fernando Henrique propor desvincular recursos da educação. Quando o presidente Lula, que não tinha diploma universitário, que não tinha nada, repôs o dinheiro da educação, eu pensei, agora ninguém mais vai ousar tirar. Porque se o catedrático tirou e o operário repôs, quem é que vai ter a coragem de tirar? Como o senador Lindbergh não se escandaliza com mais nada, e ainda assim fica escandalizado? Eu fiquei escandalizado, porque aprovaram não só 20%, mas aprovaram 30% de desvinculação extensivo a estados e municípios, coisa que ninguém tinha conseguido até então. Por que você desvincula se não for para cortar? Por que alguém desvincula se não for para cortar? Você só desvincula para cortar, que é o que está acontecendo. Então, aquele discurso de que era só uma sinalização para o mercado, para desinjeçar o orçamento, ele sempre esconde o propósito real. Você só desvincula para cortar. Porque se você quer proteger, você não mexe com a coisa, você deixa. Por que você fala, posso cortar tudo, mas isso eu não vou cortar, educação eu não vou cortar. Então, quando vem o PEC do teto acompanhada de DRU e DREN, é o que eu esperava. Não é esse corte, que até esse, como você diz, é surpreendente. Esses dados são oficiais, senador? Desculpa insistir na pergunta. Oficiais apresentados semana passada, a lei orçamentária de 2018. É muito incrível, porque eu não sei o que vai acontecer com o serviço público desse país. Eu não estou falando só de educação agora, estou falando de vários setores. Você não vai concluir uma obra do PAC. Não é que você não vai concluir. Você não vai concluir uma obra do PAC com um bilhão de reais de investimento. Um bilhão de reais. Para o senhor ter uma ideia, senador, eu, como prefeito de São Paulo, investi quatro por ano. Como é que uma cidade tem quatro bilhões para investir por ano e a União tem um? Tem alguma coisa errada, não é? O orçamento da União. Então, é muito surpreendente os números que o senhor está trazendo no nosso conhecimento. Esperava-se um corte, porque ninguém desvincula para manter, você desvincula para cortar, mas isso não é um corte. Isso é a paralisação completa dos serviços oferecidos pela União. Nós vamos ter um colapso aí de serviço público, com certeza.